Você quer mais programação, mais imagem, mais empolgação na sua casa? Chegou o novo pré-pago da Claro TV. Esse aparelhinho aqui, ó, vai levar muito mais conteúdo pra sua casa. Com ele você tem um monte de canais. Tem muito filme, séries, postes, programas infantis. Tudo com uma imagem linda. E sabe o que mais? Claro TV pré-pago não tem mensalidade, gente. Você recarrega quando quiser e puder. Interessou? Liga pra 0800 205 1155. Essa caixinha mágica aqui, ó, é toda a sua por R$ 12,08. Com antena, com tudo. Quer na sua casa? Liga agora pra 0800 205 1155. Vai em alguma loja da Claro ou um ponto de venda perto de você e pede Claro TV pré-pago. Leva essa empolgação pra sua casa. É novo, é empolgante, é inteligente. Claro, você merece o novo.